A pacificação no ambiente de trabalho, onde trabalhador e empregador sentaram na mesma mesa e debateram, dialogaram a respeito do tema da modernização trabalhista, principalmente com relação ao texto que foi encaminhado para a deliberação pelo Congresso Nacional. Mencionando nisso, inclusive, como é que o senhor vê esse trabalho do Congresso Nacional? O presidente enfatizou muito esse diálogo e esse trabalho conjunto do Legislativo e do Executivo. Como você acha que essa relação favorece na área de trabalho do senhor, especialmente a reforma trabalhista? Veja só, o Congresso Nacional tem a sua legitimidade e o governo respeita a autonomia e a vontade soberana do Congresso. As propostas que são encaminhadas pelo governo, o local mais adequado, porque ali nós temos a representação da sociedade, do conjunto da sociedade. E o aprimoramento das propostas que são encaminhadas, tendo a participação de todos os senhores deputados, todos os senhores senadores, é fundamental para que tenhamos um texto do ponto de vista perfeito. E se os senadores agora alterarem o texto, então, também vai ser para um texto mais perfeito? Olha só, tanto o governo como o Congresso e sociedade, organização de trabalhadores e de empregadores, tem um ponto comum. É dar a proteção dos direitos trabalhistas, é dar segurança jurídica nas contratações e geração de empregos. A fórmula do governo foi aquela construída entre um diálogo de trabalhadores e empregadores e o próprio governo. A Câmara dos Deputados aprimorou e agora o Senado tem a sua autonomia e legitimidade. Nós precisamos aguardar o desfecho do processo no âmbito do Senado. Obrigado. 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 Obrigado.